Tá piscando, tá gravando, senhores? Lembra que eu tava lá na área mais uma vez? Estamos aqui com a Twister 300 hoje O caminhão passou de segurar pro vento derrubar ela, né? Então o trânsito da porra Ela vai testar hoje aí Álcool, tava na reserva, na gasolina Eu pensei Quem viu vídeo de dinamômetro, procura aí Quando passou no dinamômetro, né? Que não deu certo o remap lá Ela tava com excesso Muito gorda, uma faixa de rotação Ali, ó, com 6.000 RPM De 6,5 Ela até dá uma segurada de vez em quando No caso do excesso que ela tava dando E Tem mais Agora eu testei um pouco com o álcool aqui Andei um pouco com o módulo reconhecer Que eu nunca usei álcool nela E ela não tá falhando Né? Porque na teoria é pra ficar A mistura agora é pra ficar mais fina, né? Na teoria, né? E parece que na prática Deu certo Vamos fazer um pequeno teste aqui Um pequeno acelheiro Bora lá Vamos ligar o GPS Opa Tá tudo tranquilo Tô gravando o vídeo aqui Valeu, viu? Falou, obrigado, hein? Vamos lá Gente boa nesse mundo, hein? 3, 2, 1 Zero Podia ser gente pra roubar eu, né? Mas não é Bora lá Vamos gravar a tela Já tá funcionando o GPS? Já tá funcionando Bora lá gravar um vídeo Vamos ver se vai permitir, né? As condições aí Porque Muito trânsito Ventando aí Consideravelmente E esse trecho aqui Não é um trecho de descida Vai pegar subida Plano Leve descida Subida Então só para ter uma ideia Como ela tá andando Com o metanol Metanol, oi? Com o etanol Metanol Bora lá Vamos ver o que vai dar Vamos lá Vamos lá um cadinha aqui, ó Vamos testa Achei não já sai de subida, né? A, tô na vaiendo demais, hein? Deixa eu passar Vai dar abre a moto, parece Vamos ver Tô louco Tô louco A moto tá andando pra caramba Com o alco, mano O louco O louco Ela corta uns 7.5 Ela já tem uma seguradinha ali, pai O louco Mano Ficou muito boa Vamos ver Olha Subindo Vocês conseguem ver esse trecho, ó Subindo Agora vai subir Agora vai Rota E ali vai descer Vai descer, ó Vai subir Mano, ficou muita hora Tô fazendo o retorno ali E vamos concluir o vídeo Não sei se é o dia Mas vou ser bem sincero pra vocês O retorno não é aqui, não Dá pra dar mais uma esticada Mano O moto ficou muito esperto, ó Tô louco Apesar que Não é em si o álcool, né Mas sim a mistura ali Vai ficar Se ela tava muito gorda na gasolina Que ela deu uma afinada Dá pra melhorar realmente Ficou liso a moto Vamos ver Vamos ver Uma esticadinha Olha o trecho, ó Pra vocês verem, ó Olha o trecho, ó Mano Deu um trecho, subindo tecido E deu uma heladeira Da hora, mano Da hora A moto ficou boa Sem acerto Sem remato Sem remato Sem Superman Moto montada Retrovisor Clarenagem Sem alívio de peso Vamos parar Por algum lugar aqui embaixo Que não seja tão perigoso pra gente, né Vamos ver um lugar aqui Pra conversar com vocês Eu vou parar ali Não tem um cara da Vamos ver Por onde não pode parar Já sei Por aqui Deu muito bom Deu muito bom Um oito três Um oito três Um oito três Ela tá precisando de acerto Ela vai ficar muito boa Com acerto Lembrando Tô andando com a moto Montada Abaixada Só anda Abaixado Retrovisor Escarenagem Eu não desmonto nada É uma motinha aí Pra brincar aí Sentadinho Eu brinco sentadinho com ela Pra não Que a próxima moto Vai ser acarenada Eu não vou mais me expor Foi infelizmente Falecido pereca Morreu A gente ficou meio assim A gente vai fazer o conteúdo Pra vocês aí Mas Mais pé no chão Mas Deu velocidade boa Espero que vocês tenham curtido aí Beleza Fique com Deus então E até o próximo vídeo Boa